E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Olá Bob, boa noite. Boa noite, Estela. Tudo bem, Bob? Bem, Gabriel. Tranquilo. Estão chegando os médicos cubanos. Em 700 municípios, 11 milhões de brasileiros não têm nem um médico. Na maioria em estados do norte e nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e muita miséria. Virão médicos também de outros países, mas claro, Cuba é o chamariz para o debate. Há quem imagine ser esse um debate político, partidário, eleitoral. E é, mas é muito mais do que só isso. O que esse tema provoca são percepções sobre o que é, o que deve ser a sociedade. O Mais Médicos arranca a visão que cada um de nós tem da vida. Da vida privada e da vida em comunidade. O programa é mais um a dividir opiniões radicalmente nos últimos 11 anos. Para lembrar, outros programas. Bolsa Família, Sistema de Cotas e a PEC das Empregadas Domésticas. Bolsa Família, Cotas, PEC das Empregadas e mais médicos. Existem para todos argumentos irrefutáveis. E sempre haverá argumentos refutáveis. Ao gosto e visão de cada um. Quem contesta cotas e a quem odeie, enxerga desprezo ao mérito e favorecimento. Quem apoia cotas, lembra que o Brasil manteve humanos como escravos por 385 anos. Ou seja, quatro quintos da nossa história. Bolsa Família, entre os que reagem às bolsas, predomina um argumento. É um incentivo ao ócio, dá o peixe e não ensina a pescar, como dizem. A pior seca do Brasil, nos últimos 50 anos, providencia fatos para quem defende as bolsas. Não se viu agora, como em outros tempos, saques nas cidades. E ao lado do chão esturricado, do gado morto, não há, como sempre houve, fome em larga escala. Porque existem as bolsas, porque existem redes de proteção social. Na reação à PEC das domésticas, cansamos de ouvir e ler. Eu trouxe essa babá para casa quando ainda era uma menina. Minha empregada é como se fosse da família. Não faltou quem lembrasse. A menina se tornou adulta e seguiu como babá. Quase sempre sem poder estudar e tanta sem carteira assinada. Como se fosse da família, a empregada serve café às sete da manhã e o jantar à noite. Com, claro, banheiros, chão e roupa suja para lavar no intervalo. Da família, mas, claro, sem direito à herança. Agora, os médicos. Não faltarão problemas, desavenças e crises. Certamente haverá. Mas há outro lado nessa história. Setecentas cidades, repetimos, não tem nem um médico. E milhares de cidades têm, se tanto, um médico. Não tem médicos porque faltam condições para tanto, mas também porque médicos para lá não querem ir. Milhões que moram nessas cidades não querem saber se o médico é baiano, sueco ou cubano. Querem médicos e medicina. Sabem que um médico é melhor do que nenhum médico. A boa medicina será cobrada e muito nesse caminho. O resto, bem, o resto é o jeito de cada um de nós enxergar a vida. Boa noite. Boa noite.